O câncer tem cura e eu quero convidar você hoje para uma live especial de melhores alimentos para o intestino durante o câncer. Seja muito bem-vindo, bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão do câncer. Deixa eu registrar aqui a live que vai ser sobre saúde intestinal e alimentos, vou deixar aqui escrito dessa forma, mas o foco meu é mostrar para vocês os melhores alimentos e dessa forma você vai poder melhorar o seu tratamento. A gente não olha para o intestino, a gente não consegue olhar para aquilo que está acontecendo durante o tratamento. Então deixa eu colocar aqui os melhores alimentos e você, será que consome eles? Vamos descobrir agora, né? Bom dia, Maria, como é que você está? Tudo bem? Deixa eu fixar aqui o tema da live e tomar um pouquinho da minha amiga água. Então, olha que interessante. Se a gente fala de intestino, existem situações diversas, problemas intestinais que podem ocorrer durante o tratamento, existem pessoas que têm doenças prévias de intestino, existem câncer intestinais, a gente precisa entender em quem que a gente vai estar conversando. Então eu vou explicar um pouquinho dessas doenças prévias, vou explicar um pouco sobre as alterações que podem acontecer no intestino e quais seriam os melhores alimentos que você pode ingerir durante esse período, durante essa situação que você está vivendo. Durante essa minha apresentação, se você quiser fazer algum comentário, seja bem-vindo. E se você quiser participar ao vivo, já coloca nos comentários. Eu quero participar, porque aí no final eu chamo você para dividir tela comigo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de alguém que tem algum problema prévio intestinal, aí eu posso pensar em síndrome do colidável, eu posso pensar nessa pessoa com algum tipo de prisão de ventre a ser esclarecido, ou intestino preso, prisão de ventre na mesma coisa, ou diarreia, eu preciso entender o porquê que essa pessoa está dessa forma. Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, no Brasil ainda é prevalente a presença de lombrigas, a presença de parasitos intestinais. As pessoas falam parasitas, mas é o termo incorreto. De parasitos intestinais. Então, áscaras, lombricóides, diversos outros, podem estar presentes no seu intestino e sempre vale a pena conversar com o seu médico se a sua saúde intestinal em relação à presença desses parasitos ainda está presente. Então, eu já atendi pacientes que tinham problemas de parasitos, fiz a sugestão para conversar com o médico para que ele pudesse tomar os verbíficos determinados. Então, o médico que tem essa autorização para essa prescrição, no momento em que esses pacientes fizeram essa utilização dessas substâncias, o que ocorreu? Ele parou de ter a diarreia, ele parou de ter problema intestinal. Então, vale a pena você trazer esse olhar para o médico e perguntar ao doutor, será que eu não tenho nenhum parasito intestinal, não tenho áscaras, lombricóides, não tenho nada tênia que possa prejudicar meu intestino? E aí, naturalmente, ele consegue prescrever ou pedir um exame de fezes para verificar se você está com esse problema ou se você não está. Então, isso é muito importante, isso é muito necessário para o tratamento. Outro ponto importante é, vamos imaginar que essa pessoa não tem parasito intestinal, ela não tem esse problema intestinal, mas ela tem uma situação de diarreia. Por que essa pessoa tem diarreia? Toda diarreia e toda prisão de ventre deve ser esclarecida, porque pode ser que tenha algum problema intestinal, que não é câncer, nem vou pensar no câncer, tá bom? Mas pode ser também, que fez essa pessoa ter esse desarranjo intestinal. Então, eu vou pensar em situações comuns. Às vezes, ela comeu algo que para a família inteira não fazia mal, mas para ela fazia. Às vezes, ela comeu algo que prendeu o intestino só dela, a família inteira comeu e não teve. Então, a gente precisa entender essas questões individuais, a gente precisa entender o que fez essa alteração intestinal, e assim que a gente consegue esclarecer, não. Eu sou uma pessoa que toda vez, como eu já tive pacientes, que como banana nanica, o meu intestino solta. Tem outras pessoas que comem maçã e o intestino solta também. É rara essa situação, mas acontece. Então, você precisa conhecer melhor quais são os alimentos que fazem o seu intestino soltar ou prender. Isso é muito individual. Não tem uma pesquisa no mundo que fale qual alimento vai prender seu intestino e qual vai soltar. Essa é uma investigação que você pode fazer com você todos os dias, percebendo o seu trânsito intestinal no momento em que consomem alimento A, B ou C. Então, como eu falei, já atendi pacientes que consumiam maçã e tinham diarreia. Já atendi pacientes que consumiam banana nanica e tinham diarreia. Consumia banana prata e o intestino prendia. Então, isso tem que ser avaliado individualmente. A gente precisa entender como funciona o seu intestino. Quais são os alimentos que ajudam a soltar mais o seu intestino e ajudam a prender. Eu vou trazer para vocês os alimentos que, de maneira geral, soltam o intestino e prendem o intestino. E aí, a partir disso, você também, quando tem a diarreia ou quando tem o intestino preso, pode fazer uma certa escolha, uma modulação dos alimentos que você vai ingerir. Então, por exemplo, se você está com diarreia, é totalmente contraindicado o consumo de produtos lácteos. Então, se você consome leite, se você consome queijo, se você consome coalhada, se você consome iogurte, o seu intestino vai soltar ainda mais. Exatamente porque a proteína do leite, ela tem uma certa dificuldade de ser digerida e o seu intestino, ele joga mais água para dentro da luz intestinal, para dentro dele, para que você possa eliminar aquele, entre aspas, aquela proteína de mais difícil digestão. Então, isso é muito importante ser destacado. Se tem diarreia, alimentos lácteos não são bem-vindos. Para algumas pessoas, até mesmo a manteiga não é bem-vinda nessa situação. Mas é necessário que a gente faça essa avaliação sempre, como eu falo, individualmente. A mesma coisa seria positiva, esse alimento seria ótimo, se essa pessoa tem prisão de ventre. Então, se alguém tem prisão de ventre, esses alimentos podem colaborar a soltar um pouco mais esse intestino. Caso, claro, como eu sempre falo, essa pessoa não tenha alergia a leite, não tenha nenhum problema ou outro em relação ao leite. Talvez ele tenha até diarreia, tendo um intestino normal, apresenta diarreia com leite, porque talvez ele apresente algum tipo de intolerância à lactose. Então, isso também tem que ser avaliado individualmente. Mas, de maneira geral, a gente não tem intolerância à lactose para 90% da população, então eu não vou olhar para isso. Então, o intestino está preso dessa pessoa, ele vai começar a consumir alimento lácteo, leite, queijo, iogurte, até mesmo queijo gordo, e isso vai colaborar para melhorar o transo intestinal. Eu vou usar agora o exemplo das verduras. Se alguém está com diarreia e consome mais saladas, consome mais verduras, a tendência desse intestino é soltar cada vez mais. Então, para esse caso, seria interessante restringir o consumo desses alimentos. Por outro lado, se a pessoa está com o intestino preso, a presença de verduras, de saladas, vai ser positivo para soltar esse intestino. E se a gente fala tanto de intestino preso quanto de diarreia, eu nunca posso esquecer da presença da água, que é importante nas duas situações. Por que que é importante? Por uma frase muito simples que eu vou falar para vocês. Cocô não sai em pó. Não existe cocô em pó. Então, para que o cocô saia do seu intestino, você precisa beber água. Para que você controle a quantidade de água que você está perdendo na diarreia e não se desidrate e seja internado hoje, você precisa beber água. Se você não beber, o quadro de diarreia pode hospitalizar você, exatamente porque você já está fazendo um tratamento oncológico e é extremamente perigoso desidratação para alguém que já está doente. Então, a água tem que fazer parte da sua vida. A água tem que ser a substância mais pesada que você vai consumir durante todo o seu dia. Por que é mais pesada? Porque eu vou precisar, dependendo da pessoa, de um litro e meio a dois litros e meio de água por dia, pensando no adulto. Aí, isso tem que ser avaliado individualmente. Ninguém come um quilo e meio de salada, nem deveria. Ninguém come um quilo e meio de carne e nunca poderia pensar nessa quantidade, o número é extremamente menor. Ninguém come um quilo e meio de gordura, o número é extremamente menor. Então, é impossível a gente pensar em algo que vai fazer parte da sua vida durante as 24 horas que seja mais pesado do que a água. Um litro e meio a dois e meio, mas a gente tem que avaliar cada caso. Mas é comum a gente ouvir de pacientes com câncer que ele não toma água. Aí, ele não toma água, ele prejudica a saúde intestinal, ele prejudica o tratamento oncológico, ele dificulta a saúde do coração e do fígado e do rim, porque o coração tem que trabalhar mais, o rim tem que trabalhar mais, o fígado fica com um monte de metabólito da quimioterapia e não consegue jogar fora e isso só prejudica você. Então, lembra sempre disso. Água é fundamental para a sua saúde intestinal, tanto na diarreia quanto na prisão de ventre, quanto no momento que o seu intestino está funcionando bem. Então, falei desses alimentos interessantes que poderiam soltar ou prender seu intestino. Se a gente fala de oleaginosas, Alexandre, o que é isso? Castanha do Pará, castanha do caju, macadânea, amêndoa, tudo isso é chamado de oleaginosa. É um grupo de sementes que tem mais óleo, esse óleo é muito bom porque é o ácido oleico, o famoso ômega 9, que é a gordura que está presente no azeite, é a principal gordura que está nessas sementes e tem vários minerais importantes para a imunidade, para melhorar a sua imunidade durante o tratamento. Claro que existem algumas preferências individuais de castanha de uma pessoa para outra, existem indicações certas, quantidades, que eu não consigo falar pelas redes sociais, eu consigo fazer só individualmente, mas são um grupo de alimentos que podem fazer parte da sua alimentação caso você não tenha alergia. Eu já atendi alguns pacientes que não tinham alergia a castanhas, esses nomes, eu vou chamar a oleaginosa aqui de castanhas, antes do tratamento e no tratamento começaram a apresentar. Então como é que faz essa distinção? É só o profissional que vai conseguir ter esse olhar e fazer essa separação. Muitas vezes a pessoa não tem nem noção que está tendo um processo alérgico, está começando a ter coceira na pele, fica cheia de brutoejos, cheia de manchinhas, tem dificuldade de respirar, é claro que na dificuldade de respirar você consegue perceber. Começa a formigar a boca. Então tem várias situações que são associadas ao processo alérgico e se elas forem muito simples, muitas vezes essa pessoa não consegue enxergar. Por isso a importância do nutricionista com experiência ao seu lado em relação a esse grupo de alimentos. Qual é a alimentação boa para quem come antes de ir para a quimioterapia? Porque eu vou no dia 26, Bia, me chamando o direct. É a melhor forma de saber o que é melhor para você, o que é bom para você. É impossível falar o que você vai comer sem eu saber quimioterapia, sem saber o seu peso, sem saber sua preferência, sem saber o tipo de câncer que você tem, não tem como. Falar da alimentação. A alimentação é o conjunto de todos os alimentos que você vai ingerir, tá bom? Então, mas pensando na saúde intestinal, aqui como a gente está abordando, o que eu vou valorizar, o que eu vou pensar ao seu lado? O que eu preciso fazer? Eu preciso entender se você está com diarreia ou está com o intestino preso. Já trouxe algumas dicas para vocês, algumas sugestões. E trazer uma dica um pouquinho maior, que é a questão de frutas. Então, por exemplo, se eu penso na maçã, na pera e na goiaba, elas costumam prender seu intestino. Então, se você tem intestino preso e come essas três frutas, vale a pena deixá-la um pouquinho de lado. Se você tem intestino na diarreia e come essas três, talvez elas sejam aliadas suas. Talvez elas ajudem você a prender um pouco mais o seu intestino. Então, isso é fundamental, isso é extremamente importante. Porque as pessoas não prestam atenção no cocô. A pessoa até olha para o xixi dela. Ela fala, ah, meu xixi está mais vermelho, fiz aqui minha terapia vermelha. Meu xixi está mais amarelo, meu xixi está mais isso. Elas olham. Agora, para o cocô parece que não olha, não pode fazer isso. Porque é você que está olhando para o seu cocô, não está olhando para o cocô de outra pessoa. E pelo cocô, você indiretamente sabe um pouquinho da sua saúde intestinal. Indiretamente, algumas pessoas têm o famoso diarreia e o intestino preso, que eu já falei. Mas quando o intestino funciona, muitas vezes a pessoa faz aquele cocô em formato de cabrito, de bolinha. Isso é uma demonstração de que a sua alimentação não está adequada ao seu tratamento. Às vezes a pessoa faz cocô todo picotado. Ele faz um pouquinho maior os pedacinhos de cocô, mas ele está picotado. Isso é uma demonstração de que a sua saúde intestinal não está boa. A pessoa faz o cocô e ela tem o que a gente chama de um cocô ruck, ou um cocô com picada de abelha. Demonstração de que a sua alimentação não está adequada ao seu tratamento. Quando é que vai estar adequado? Quando esse cocô está no formato de salsicha, de banana ou de linguiça. Qualquer um desses três formatos é um sinal de que a alimentação sua, ela está positiva para a saúde intestinal. Lembrando que você não pode ter essa urgência de sair correndo até o banheiro. Nossa, eu tenho que fazer cocô agora, senão eu vou fazer nas calças. Isso é um sinal que não é saudável, mesmo que o seu cocô seja em formato de banana. E aquela pessoa que senta no vaso, mesmo que saia no formato de cocô de banana, e ela demora para fazer cocô. Então, tudo isso são sinais que mostram que o seu intestino não está bom. E se o intestino seu não está bom, o seu tratamento oncológico não vai ser excelente. Então, percebe quantos detalhes existem no tratamento oncológico, e eu estou falando só do intestino. Na consulta, eu consigo olhar a saúde do seu rim, indiretamente pelos exames, saúde do seu fígado, indiretamente pelos exames. Consigo avaliar quais alimentos vão ajudar a reduzir o efeito colateral durante o tratamento. Então, tudo isso tem que fazer parte da sua observação diária, né? Como é que está o cocô? Você está olhando para ele se ele está no formato de banana, salsicha ou linguiça? Porque para orientar alguém, quando a pessoa não consegue resolver a questão do diarreio e intestino preso, com as informações gerais que eu passei, ou não consegue fazer o cocô dela sair desse formato cabrito para ficar no formato banana, é impossível pelas redes sociais. É só possível a gente fazer isso quando a gente está em contato direto com essa pessoa. E o melhor momento para começar a alimentação focada para remissão é hoje, porque se ela começar amanhã, talvez o câncer fique até o ano que vem. Não desejo isso, mas a arma mais poderosa, depois de Deus e família para mim, foi a alimentação focada para remissão. A maioria dos pacientes não acordou para isso, eles estão dormindo ainda, eles ainda estão anestesiados com o diagnóstico, eles estão paralisados com o diagnóstico, e se continuarem paralisados com o diagnóstico, talvez essa batalha contra o câncer vai durar muitos anos na sua vida, como aconteceu com uma pessoa que entrou em contato comigo, que há 11 anos está tratando câncer e nunca prestou atenção em mudar a alimentação ao lado de um profissional. Ela pensou em mudar a alimentação apenas olhando diquinhas pela internet. Então, entenda que a alimentação é o principal aliado para você acabar com esse inimigo, para você reduzir o seu tempo de tratamento e para você alcançar a remissão. A Ana Paula perguntou, o que sentiu quando teve câncer? Ana Paula, eu tinha uma reação chamada hipoglicemia, caía a quantidade de insulina, não né, de glicose no meu sangue, eu desmaiava bastante, não entendi o porquê, ia nos médicos, os médicos falavam que era hipoglicemia reativa, nenhum médico competente fez a condução do meu diagnóstico ou tratamento e eu começava a desmaiar e tentava equilibrar isso na alimentação. Então, tinha já essa ocupação, não preocupação, ocupação de me alimentar bem, desde os 10 anos já me ocupava em me alimentar bem, porque eu praticava judô e arte marcial ao lado da alimentação é fundamental e quando eu desmaiava, eu tentava comer alguma coisa, sempre estar bem alimentado para não ter isso, mas muitas vezes eu tinha um tumor de 1,275 kg, esse tumor produzia muita insulina, insulina like, como os médicos chamavam, e isso causava esses desmaios em mim. Então, esse era o sintoma que eu apresentava. Segundo minha mãe, desde os 12 anos de idade, eu já tinha essa situação, uns dois anos antes de começar o sintoma e no dia 15 de fevereiro de 1995, eu fiz a cirurgia para a retirada do tumor que estava na cauda do pâncreas. O pâncreas pesa no máximo 300 gramas, no máximo o tumor tinha 1,275 kg, então eu estou falando de um tumor que chega a ser 5 vezes maior do que o pâncreas, uma coisa absurda, uma coisa na história da medicina, na época foi o maior tumor na história do Brasil em relação ao tumor de pâncreas, e os médicos achavam que aquilo era benigno. De novo, fizeram um diagnóstico errado, o laudo também veio errado, e por isso a importância sempre de fazer acompanhamento com um bom médico, um profissional competente, que tem experiência, e fazer acompanhamento com um nutricionista, que tem experiência e competência para seguir você. isso ajuda muito a aumentar a sua chance de cura, e mais ainda a chance de remissão. A remissão é quando nos exames de sangue e imagem, você não vê mais o tumor, ou não existe atividade em qualquer imagem que você veja ali naquela pessoa. Apenas 1%, a estimativa que eu faço, dos pacientes seguem uma alimentação para remissão, apenas 1%, é uma porcentagem muito pequena, não é à toa que as pessoas cada vez mais estão morrendo de câncer, porque ela empurra com a barriga um problema que está dentro dela, não adianta empurrar com a barriga, o problema está dentro de você, se a gente não destruir o problema que está em você, ele vai ficar vários anos ao seu lado. É sempre importante lembrar isso, a alimentação para mim foi o maior aliado para que eu pudesse arrebentar o câncer, para que eu pudesse entrar em remissão. Se eu não tivesse essa alimentação, provavelmente eu não estaria aqui na sua frente, não estaria conversando com você. Deixa eu aproveitar aqui para tomar mais um pouquinho de água. E falando em aumentar essa chance para remissão, aproveito mais uma vez para convidar você para participar do evento gratuito online que eu vou fazer nas redes sociais, é um evento privado, mas ele é gratuito, mas ele é privado, para se inscrever, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Você vai acessar o link da Bill. Eu tirei foto ontem do meu perfil e eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas eu vou tentar falar com vocês e tentar mostrar essa foto que eu tirei no próprio Instagram e mostrar como é que você faz a inscrição. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver. Eu acho que está aqui. Não sei se está. Tem um recurso aqui no celular que a gente consegue mostrar uma foto durante a apresentação. Eu não sei se ela vai estar presente aqui para eu te mostrar, mas se ela não tiver, eu explico com maior prazer como é que você faz. Não consegui. Não consegui. Você entra no meu Instagram, debaixo dele tem uma linha azul e você clica nela. Aí você vai deixar seu e-mail e você vai ter a possibilidade de você fazer essa inscrição. Deixa seu e-mail e a partir desse e-mail que você enviar, você vai receber todo o conteúdo que vai começar ao vivo. Eu vou participar junto com vocês dessa vez às 20 horas. Os outros eventos foram gravados. Nesse vai ser ao vivo e a gente vai interagir. Isso torna esse evento mais rico, mais especial, exatamente para que você dê um passo a mais a favor da remissão. Tá bom? Então, obrigado pela presença. A Ana Paula está comentando aqui uma situação bem triste, bem delicada. Perdi uma irmã dia 25 de maio com câncer não útero. Meus sentimentos, viu Ana Paula? Meus sentimentos. Só quem passa pelo câncer e quem é parente de quem já teve essa situação, às vezes o parente sofre mais do que o próprio paciente. Ela descobriu há 13 anos, há bastante tempo, meus sentimentos. Eu não teria como falar outra mensagem para você agora nesse momento. E obrigado por estar aqui presente, obrigado por compartilhar a história da sua família aqui conosco. Então, vamos fortalecer essa ideia. Comece abraçando agora alimentação para remissão. Pessoas que desejam dar esse passo a mais agora já podem entrar em contato comigo no direct para que eu possa fazer essa condução porque câncer não brinca, câncer não é brincadeira. A Ana Paula acabou de demonstrar uma situação bem delicada, o câncer não veio para fazer gracinha, não veio para fazer cirandinha, para fazer volta, ou a gente arrebenta ele com as duas mãos, chamadas nutrição e medicina, ou ele vai para cima de você e te derruba. Tá bom? Lembre disso, a maioria dos pacientes que atingem remissão e cura seguiram uma alimentação focada para remissão. Lembra disso, guarda no seu coração. Viver bem, colocou aqui, passei pelo câncer há 10 anos, desde então pesquisa sobre alimentação anti-câncer porque estou... Mano, que bom! Sejam muito bem-vindos. Eu tenho vários pacientes que já estão em remissão e fazem acompanhamento comigo. Por qual motivo? Porque quando a gente faz pesquisa na internet, quem não é da área da saúde não entende aquilo que está sendo publicado. Primeiro, porque as melhores publicações são em inglês, então a pessoa precisaria ler muito bem em inglês. não preciso nem falar da questão de falar, mas ela tem que ler muito bem. Ela tem que entender de estatística, ela tem que entender o que são ensaios clínicos randomizados, ela tem que entender o que é uma publicação com viés científico, com um erro grave que pode interferir. Então, é muito amplo, é muito complexo. Há 19 anos eu cuido de maneira científica dos meus pacientes e há 30 anos, se eu for pensar, eu comecei a cuidar de mim. Então, estou à disposição, se você quiser um acompanhamento personalizado comigo, manda uma mensagem. Parabéns pela vitória sua de estar aqui conosco. Então, é isso pessoal, a mensagem que eu queria trazer era essa, obrigado por compartilhar histórias de vida de vocês, o que vocês estão fazendo, o que aconteceu, a Ana Paula contou uma triste situação da irmã dela em relação ao câncer e estou à disposição para que a gente possa, daqui a pouquinho eu coloco a caixinha no story, a perguntinha, porque hoje à noite como prometido, eu tenho uma live especial de perguntas e respostas e aí eu vou respondendo conforme as suas dúvidas. Você que decide aquilo que aperta você, aquilo que preocupa você. Então, daqui a pouquinho eu coloco já a pergunta e a gente continua firme e forte aqui nas redes sociais para transformar a sua vida. Tá bom? Um grande abraço, obrigado pelos corações, obrigado pela presença e tamo junto. Tchau. Tchau.